Oi, Gabriel, tudo bem? Quero que você fique bem aí, tá? E se cuide. Um bom ano novo pra você, querido. Que você realize tudo o que você deseja. E não se esqueça, não vamos perder contato. Não vamos cozinhar de novo, tá bom? Um beijo, querido. Você tá sempre aqui no meu coração. Beijo.